Cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu sou Elias Gonçalves, responsável pelo canal Hinos Antigos e Inesquecíveis e agora gostaria de pedir para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e agora nós vamos ouvir juntos o LP completo da dupla Josias e Márcia, o LP Linda Jerusalém. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e que Deus te abençoe. Abraão subiu no Monte Moriá, teu filho Isaac foi ofertar, provando a fé, a fé queridinha, no Deus Jeová. Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá no teu Santo Monte? Pra te adorar, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá no teu Santo Monte? Pra te adorar, Senhor? O Monte Sinai, Moisés subiu, obedecendo a Deus, e os dez mandamentos, uma tábua de pedra, pois dez escreveu. Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá no teu Santo Monte? Pra te adorar, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá no teu Santo Monte? Pra te adorar, Senhor? No Monte Carnaro, Elias provou, em dois altaros de Baal não queimou, Elias orou e o povo desceu no altar de Deus. Quem subirá, Senhor? Quem subirá, Senhor? Quem subirá no teu Santo Monte? Pra te adorar, Senhor? Quero subir, Senhor! Quero subir, Senhor! Quero morar eternamente em Jerusalém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cidade dos senhores Aonde reina o meu Senhor Jesus Jerusalém, ó cidade de Luz Um dia quero chegar no banquete Eu quero sentar Jerusalém, ó cidade de amor Aonde habita o nosso Senhor Música Cidade de amor Calçadas de ouro e cristal Jerusalém, ó Jerusalém Cidade de um amor sem rival Um dia quero chegar no banquete Eu quero sentar Jerusalém A cidade de amor Aonde habita o nosso Senhor Um dia quero chegar no banquete Eu quero sentar Jerusalém Jerusalém, ó cidade de amor Aonde habita o nosso Senhor Justificado pela fé Temos paz com Deus nosso Senhor Em Jesus Cristo Temos fé Ele é o nosso Salvador Temos entrado pela fé E nesta graça E nesta graça estamos firmes E o teu sangue, ó Jesus Cristo Que o pecado nos redime E o teu sangue E o teu sangue, ó Jesus Cristo Que o pecado nos redime Glória 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 E o teu sangue, ó Jesus Cristo E o teu sangue, ó Jesus Cristo Que o pecado nos redime E o teu sangue, ó Jesus Cristo Que o pecado nos redime E o teu sangue, ó Jesus Cristo Em Ti, Senhor, confio, não me deixes confundido Livra-me na Tua ira, me inclina aos Teus ouvidos Tu és a minha rocha, és minha fortaleza Tu és o meu refúgio, tu és minha certeza Inclina aos Teus ouvidos, em minhas orações Não te escondas de mim, em minhas aflições De dia, de noite, a Ti canto com o sol Senhor, Tu és meu tudo, me deste salvação Tu és a esperança, que sempre esperei E sem desanimar, Senhor, te esperarei Tu és, Senhor, um altar, que foi e vai voltar Senhor, aqui estou Sempre a te esperar Eu estou tão satisfeita Jesus, meu Salvador Meus pecados E minhas culpas No calvário Ele falou Por isso Eu sou feliz Com muita satisfação Que eu tenho Jesus Dentro do meu coração Se quiseres Se quiseres Se quiseres Se quiseres O Senhor Ao Senhor E perdoa Meus pecados Meus pecados O que eu tenho Jesus dentro do meu coração? O que eu tenho Jesus dentro do meu coração? O que eu tenho Jesus dentro do meu coração? Nas noites escuras e frias, muitas vezes ele sofria pensando em levar a cruz. Meu Jesus ajoelhava e suplicava em oração. E na sua agonia, bota de sangue escorria, pingos, pingos e ao chão. Meu Jesus ali sofria e o culpado era eu. Carregou a minha cruz pra me dar o céu de luz. Numa cruz ele morreu. Pagando meus pecados. Quando ele expirou, minhas culpas perdoou que já está tudo consumado. Música Fala mais alto o silêncio. Tem mais alto o silêncio. Tem mais alto o silêncio. Jesus Cristo no calvário. Falo com sua presença. Quantas lágrimas rolaram em ver Jesus crucificado. E hoje eu chamo de alegria Em ter Jesus ressuscitado Este silêncio retumbante Veio do trono do Senhor Hoje eu canto aleluia Vem alto ao Salvador Quantas lágrimas rolaram Em ver Jesus crucificado E hoje eu chamo de alegria Em ter Jesus ressuscitado Que silêncio penetrante Que às vezes me faz chorar Este silêncio fala alto Que sempre me faz cantar Quantas lágrimas rolaram Em ver Jesus crucificado E hoje eu chamo de alegria Em ter Jesus ressuscitado Em ter Jesus ressuscitado Quem falou foi Jesus O que vou te falar Em São João, capítulo 15 A seguir tu vai encontrar Como pai me amou Eu também te amei Lá na cruz do Calvário Por você, minha vida, amei Os mandamentos de meu pai Eu cumpri até o fim Se fizeres que vos mando Eu vos levarei pra mim Como pai me amou Eu também vos amei Meu amor por vós Lá na cruz eu provei Se guardar meus mandamentos E viver sempre união E viver sempre união Sentirás um amor profundo Dentro do teu coração Como pai me amou Como pai me amou Eu também vos amei Permanecendo em meu amor Para o céu eu vos levarei Eu também te amei Eu também te amei Com Jesus eu sou feliz Mesmo sendo desfrizada Vivo sempre satisfeito Com Jesus junto ao meu lado Se este mundo me desprezar Mesmo assim vivo contente Conseguindo a Jesus Cristo Ele sempre vai na frente Quando findar minha estrada Todas lutas vencerei Venha seguir a Cristo Nosso Mestre, nosso Rei Se este mundo me desprezar Mesmo assim vivo contente Conseguindo a Jesus Cristo Ele sempre vai na frente Preparou um novo mundo Para os santos do Senhor Seja santo como Ele Tenha fé no Senhor Se este mundo me desprezar Mesmo assim vivo contente Conseguindo a Jesus Cristo Ele sempre vai na frente Eu sei Pensei Que Deus fez este mundo Com seu amor profundo Para o homem habitar Pensei Por causa do pecado Meu Deus sei como aguardo Este mundo vai queimar Eu sei Que este mundo terá fim Ficará Jesus em mim Sempre para me guiar Senhor Quando tu me vem buscar Preparado eu quero estar Pra contigo ao céu subir Eu quero Contigo habitar No meu ser estirar No meu ser estirar No além do porvir Eu sei Quando eu chegar lá Pelos hinos vou cantar Vão os anjos a revoar Eu sei Eu sei Hoje sou est ponte Eu sei Também Amém Eu sei Eu sei